Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da decoração do culto do outubro rosa da congregação Maranata. Ficou simplesmente maravilhosa, tudo muito simples, mas muito bonito, um bom gosto assim tremendo. Eu achei maravilhoso, muitos brindes, muitos enfeites, bem rosa mesmo, para chamar atenção acerca da campanha contra o câncer de mama. Essa é uma excelente iniciativa, é uma forma de chamar a responsabilidade de todas as mulheres para se cuidarem, se tocarem em prol da prevenção contra o câncer de mama, porque câncer mata, porém o câncer de mama se diagnosticado a tempo, com certeza pode curar. Então deixe o nosso alerta, mulherada se cuide, faça a mamografia, faça o autoexame de mama, é aquele exame que você levanta os braços e faz movimentos circulares no seio para ver se você consegue detectar algum tipo de caroço. não vacile, corra atrás. Saúde é tudo que importa. Beijo!